Eu sou a dobra de mim, sobre mim mesmo Nesse afão de ganhar, de quem me irá Tento andar no meu braço, o meu aêjo, o meu aêjo Tento pegar meu pulso e ele me apanha Eta sombra, rival que me acompanha Artimanha de encostou a fazer Toda vida, beijei o chão, tão quebrou Meu mestre rei foi Salomão, camarada Dei um talho em meu próprio sentimento Ei, pra que o mundo folgure na clareira Que esse nervo me aviva o sofrimento Ei, que esse olho é motivo de segredo Que precisa de fusa desordeira Tiro de furacão sem epicentro Desafiei, puxei facão, andei pra cá Vazei no peito esse intrujão, camarada E vem, pernada E vem, pernada E vem, não foi dispari E vem, na valha E vem, não foi galafrio A roda vai abrir Quando eu cair no vazio Camarada E vem, na valha 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 Meu sangue arrediu Da refeçado Arranco e derramo em ofreida Mas não vou ouvir essa com Deus Com meu coração esconjurado Sei de um rosto escondido no espelho Bem depois do cristal iridescente Entro no meu juízo e destrambem Entro no meu caminho e passo rente Eta angústia que vai minando a gente Capoeira contra Pedro Botelho Serpenteei, botei pressão, farei o ar Caí no meio do desvão Camará 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 Paralá, paralá, paralá Paralá, paralá, paralá Paralá, paralá, paralá Brasil e África Paralá, paralá Bem, essa noite linda aqui Onde Reencontrando amigos Que são ao mesmo tempo Ídolos meus também Violonistas que tem influência Em mim, na minha formação Em música Caras que eu admiro, que são até mais novos do que eu Mas são como mestres Esse menino, Lucas Grande violonista, Marco Pereira O Deus do violão Conrado Paulino, maravilhoso Artístico, especialíssimo E todos os outros Zeca Assunção, que eu conheço há tanto tempo Não posso ficar citando o nome de todos os músicos Não é isso, não é o caso Só dizer da honra Do prazer de estar nesse palco Dividindo o palco com eles Poder estar vivo, trabalhando Num momento em que A arte brasileira Tomou um golpe Como ontem Foi embora no mesmo dia Paulo Caruso e o senhor de Costa Foi fácil Fui muito amigo do senhor E o Paulo eu conheci pouco Mas não é o caso É o que ele representa Tendo a cultura brasileira Da obra deles Mas a vida é isso Uma passagem Está aqui É para isso mesmo Por isso que a gente tenta fazer música Por isso que a gente tenta tocar E tenta convencer vocês De que a gente está fazendo alguma coisa Que preste Para isso que a gente está aqui E fazer disso um modo de sobreviver Pagar as contas Montar comida na mesa Períodos difíceis A pandemia é seguida de tanta coisa Mas isso faz parte É importante a gente estar aqui E reverenciando nossos mortos Não esquecendo nosso passado Com o pé fincado na tradição E a cabeça voltada para o futuro Porque esse é a vida Mas o mais importante de tudo É esse momento aqui Que é a única coisa real Que nós temos E dentro desse pequeno discurso Está inserida essa menina Podia ser minha neta Maravilhosa Que é a pura Que está me dando a honra De defender minha obra também Eu estou ganhando flores em vida Como dizia Nelson Cavaquinho Me deu as flores em vida Porque com 73 anos Quase Estou recebendo algumas flores Dessa Muito importante Da minha trajetória E Como destaque Essa maravilha de pintura Que está hoje aqui com a gente Lívia Besson Aplausos 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 Me acompanhou, me acompanhou A guia na triste melodia Cai a tarde, a de Maria Anunciou, anunciou Anunciou Pai do mato, adeus Jandir, adeus, adeus Sair, eu vou sair Agora Abro um ângulo, arame, navião Frei Fabiana, naviador Dona Iná, já me deixou A sua presidão, minha casa Minha vida preciosa Meu corriguinho de pau O grosso do potequeiro Vim de Madureira O Brasil Me embriagou Viola, filha, paguada Massaíra, punhalada Me acompanhou Me acompanhou A guia na triste melodia Cai a tarde, a ouve Maria Anunciou 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 Pai do mato, adeus Jandir, adeus, adeus Sair, eu vou sair Agora Abro um ângulo, arame, navião Frei Fabiana, navião Dona Iná, já me deixou A luz do potequeiro A luz do esmerato Minha vida preciosa Meu corriguinho de pau Oh, cruzando a minha tiqueira Vim de madureira o Brasil Me embriagou 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 Me embriagou